Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de jogo, dia de furacão. E a gente não pode deixar mais uma vez passar batido o meu quadro favorito desse canal, que é o 10 Verdades Sinceras. Onde a gente tenta mapear situações ali do jogo, que podem acontecer, podem não acontecer, mas que eu imagino que são probabilidades, digamos assim. Então vem comigo, jogo difícil, jogo muito importante, a gente já teve a sorte de Caracas e The Strong te empatarem, é aquilo. Parece que todo mundo está fazendo a parte para o Atlético se classificar, menos o Atlético, mas agora nesses dois jogos não tem para onde correr. Se eu não fizer a parte não, vai se classificar, vai ficar chorando e ia ser uma tragédia no planejamento, que já é uma tragédia do furacão ficar fora dessa oitava de final de Libertadores. Então, o que eu peço para vocês é para deixarem o like, se inscreverem no canal e comentarem. Sempre peço para comentar qual verdade você concordou mais, qual verdade você concordou menos e chegar junto para a gente ir até o fim, porque são 10 verdades e dessa vez estão pesadas, tá? O clima está pesado no Atlético, o clima no quadro vai estar pesado, mandar um abraço também para os meus patrocinadores. Lembrando que com o código 3 pontos, 3 por extenso, pontos numeral, não, 3 numeral, pontos por extenso, vocês têm direito a 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTU. É a evolução pisos, New United Gym, vocês estão cansados de saber. Verdade número 1, vamos lá. A Libertadores vem sendo muito legal com o Atlético. É basicamente isso que eu falei. O Atlético hoje, ele não faz por onde se classificar. O Atlético hoje não tem nenhuma previsão de chegar de maneira competitiva nas oitavas de final. O Atlético pegou uma tabela que possibilita que o Atlético tenha dois jogos em casa nos jogos finais. Então, assim, não vou falar que obrigação classificar, porque eu não acredito muito nessa história de obrigação. Acho que é obrigação você estar em campo e fazer o seu melhor. Se a classificação vier ou não, está tudo bem. Mas que o Atlético está recebendo uma baita de uma força para se classificar, isso está, velho. Ah, isso está. Se desse ruim hoje nesse resultado de The Strongs Caracas, eu já estaria um pouco apavorado, assim. Eu já não estou com muita esperança de muita coisa, porque ter esperança nesse Atlético vem sendo a fórmula ideal para você se frustrar. Mas, se não fosse esse empate, eu estaria com menos esperança ainda. Mas fica o apelo aqui. Quem puder ir na Arena da Baixada, aumenta essa esperança de quem está hoje. Faça o Caldeirão falar, tá ligado? Faça o Caldeirão falar mais alto. Número 2. Estou apavorado com o futebol do time do Filipão do último jogo. O jogo contra o Fluminense não me assustou. O jogo contra o Fluminense me apavorou, assim. Eu já vi o jogo do Atlético ruim, já vi o Atlético em situações bem complicadas, mas, cara, a passividade que o Fluminense tocava bola no meio do campo, o conforto que o Fluminense se mexia, tocava, parecia, assim, era coisa de maluco, assim. Eu já joguei bola e eu sou ruim. Eu jogava bola em time ruim. E, assim, poucas vezes, poucas vezes eu vi acontecer o que aconteceu nesse Fluminense e Atlético, assim. Parecia loucura. Então, assim, o Filipão chega falando em fazer o time sonhar e tudo mais, mas o futebol que ele apresentou até agora foi um futebol bem abaixo do que a gente espera que esse Atlético tenha ali pra nota 6, mano. Eu não quero um Atlético com nota 8. Acho que o momento de se cobrar nota 8 na temporada já passou. Infelizmente, a gente perdeu o bonde. Eu queria um Atlético com nota 6, sabe? E vamos pra verdade de número 3. Abrir o placar é fundamental. O Atlético, ele tem esse retrospecto, né? Que jogo que ele sofre primeiro gol, ele não consegue virar. Foi assim na Libertadores contra The Strongers. Foi assim na Libertadores contra a Libertar. As derrotas do time. E as vitórias também partiram do Atlético abrir o placar. Então, um começo intenso, um começo indo pra cima, um começo sufocando o adversário vai ser muito, muito, muito importante pra que o Atlético, ele desenhe melhor o roteiro da partida, assim. O passo a passo da partida, ela precisa passar por um Atlético abrindo o placar. Entende o que eu tô falando? Então, finaliza, tenta, chuta, massacra, pressiona. O Atlético precisa ser intenso nesse começo de jogo. A gente precisa ver um pouquinho de 2019, de 2018. Pelo menos até abrir o placar. Número 4. A força da torcida vai ser mais importante que qualquer jogador. Por quê? A torcida do Atlético, ela é capaz de contagiar todos. Um jogador não é capaz de potencializar todos, apesar de alguns jogadores serem extremamente coletivos. Então, a torcida da final da Copa do Brasil, a torcida do jogo contra o Flamengo, a torcida do Atlético que sabe o que fazer, mano. Sabe o que fazer. É um absurdo esses preços de ingressos. Mas, infelizmente, a gente vive numa política de exclusão por parte do Petralha. Pra muitos dos torcedores, inclusive torcedores que assistem o canal. E eu lamento bastante, mas é o que temos pra fazer no momento, sabe? Então, quem for à arena, quem puder ir à arena, cante, cante alto. Jogue junto com o time. Pensa muito antes de vaiar, sabe? Verdade número 5. O Bento precisa ser mais ativo nas bolas aéreas. Precisa sair mais do gol. Precisa buscar mais essa bola. Por que eu tô falando isso? Porque é um Bento ainda que deixa a desejar nesse quesito. E eu tenho certeza que o Libertar vai forçar muito pelos centroavantes que tem. Ainda não tem o Entizo. Então, naturalmente, vai ter um ataque mais pesado. O jogo muito forte, tanto pelos pontas quanto pelos laterais. Sabe? Nossa defesa é uma defesa que protege muito mal a bola aérea. Então, pra não ficar estourando, ainda deve jogar o Nico, que é o cara mais baixo. Pra não ficar estourando a defesa, o Bento tem que ser mais proativo. Cara, saiu bola aérea, vai lá, busca, tenta cata essa bola aérea de alguma maneira. Acho que vai ajudar a impedir uma força desse time do Libertar. Número 6. A boa saída de bola do Nico. Eu não sou tão fã do Nico, mas admito que ele tem uma boa saída de bola. Tanto que eu até visualizo o Nico como uma espécie de lateral esquerdo. Qualifica o nosso lado mais forte. Jogada que começa bem, tende a terminar bem. Então, assim, quantas vezes a gente não viu o Bento tocando pro Pedro Henrique no lado esquerdo. O Pedro Henrique dá uma porrada pro Abner e o Abner tem que se virar. Eu acredito que... Eu acredito que com o Nico essa saída vai ser mais qualificada. A gente pode até, em alguns momentos, escapar da pressão dos caras. O Nico é um cara que joga bem em bloco alto. Então, pode ser mais uma peça nossa no campo ofensivo. Tem alguns méritos, assim, na entrada do Nico. Eu acho que transforma o time do Atlético num time de mais qualidade de passe e tal. Número 7. O Filipão voltou a dar protagonismo pros laterais do Atlético. Assim, contra o Ceará, gol do Abner e grande atuação. Contra o Tocantinópolis, boa atuação do Abner, grande atuação do Kelvin com gol e assistência. Contra o Fluminense, o Abner criando duas chances. O Kelvin criando outra. A gente vê muito o jogo dos laterais acontecendo de maneira mais livre. De maneira mais solta. De maneira que potencialize esses dois jovens, sabe? Gosto muito do Abner. Gosto da ideia do Kelvin. São laterais um pouquinho diferentes. O Abner é mais construtor, mas está passando. Está buscando linha de fundo e está indo bem nesse sentido. Acho que o Kelvin, ele precisa ganhar um pouquinho mais de jogo por dentro. Mas também está começando a se entender ali com o Canob. Acho que vai precisar um pouquinho mais de tempo. Mas, de qualquer maneira, dá pra sentir como o Atlético. Que, em alguns momentos, não tem tanta criatividade pelo meio. Opta atacar pelos lados. Número 8. Christian precisa ser titular. Essa verdade aí, talvez, seja a verdade que eu menos concorde. E olha que ainda faltam três, hein? Essa verdade é uma verdade um pouco polêmica. Porque o Christian, cara, é um jogador que marca mal. E pensando numa noite de Libertadores, é um jogo, assim, muito pegado. É um jogo muito disputado. É um jogo muito difícil de se jogar. E o Christian, assim, essa incapacidade de marcar do Christian, ela incomoda. Mas o Christian, para um jogo que o Atlético promete meter mais a bola. É um cara que aparece bem, tem bom toque de bola, boa dinâmica, sabe trabalhar em espaço curto, finaliza bem em média e longa distância, entra bem na área. Então, acho que, dos volantes, o Christian tem mais ferramentas ofensivas para um jogo que o Atlético vai precisar desse repertório ofensivo. Além do que, é um cara que já tem alguma experiência internacional, a mais do que o Brian, que pode ser um concorrente ali. E tem um senso de protagonismo legal. Como não lembrar do jogo contra a equipe da Lidl. 9. Terence hoje é o titular. Fato. Mas vejo o Marlos com mais cara do jogo. Por quê? Imagina um jogo muito pegado. Imagina um jogo com o Libertador fechando as linhas ali em frente à área e tudo mais. E eu sempre falo isso para vocês. Eu vejo mais o Marlos como um meia, um cara cerebral, um maestro do time, do que, propriamente dito, um cara de chegada na frente, de finalização, como é o Terence. Então, acho que a gente vai precisar muito mais desse meia buscando esse espaço do que, propriamente dito, você ter o Terence para a finalização. Mas acho que o Terence vai ser titular. Eu gostaria de ver mais uma minutagem do Marlos. Para terminar, para a gente encerrar, a última verdade é sobre um cara que está com moral. Escalar Pablo é ser cruel com o próprio jogador. O treinador precisa saber fazer gestão de grupo e sempre foi um elogio que a gente fez ao Filipão, a mídia, enfim, fez ao Filipão. Mas expor um jogador que está numa fase terrível, não sei se é o melhor dos mundos, sabe? E hoje o Pablo se encontra numa fase terrível que o pessoal nem avalia muito mais a atuação dele. O pessoal quer fazer chacota com o Pablo. Então, deixaria o Pablo joguinhos para a torcida esquecer. É um jogo fácil de Campeonato Brasileiro. Bota o Pablo em alguns minutos. Vai entrando com o Pablo devagarinho, sabe? Não é forçar a barra depois de um jogo que ele compromete o resultado. Escalar ele. Acho que vai ser um confronto com a torcida. O clima já não vai estar dos melhores. Sei lá, não gosto da ideia do Pablo titular amanhã, não. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouquinho a live começa do jogo. Valeu? É nóis. Tchau. Tchau.